Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella Não sei se ela faz propaganda, propaganda que fazem com ela Será que essa globo golpista vai pagar a artista mortadela? Será que o seu Jorge como personagem é pra telenovela? Será que vai ter juventude juntando seus alhos com bugalhos? Será que vai vê-la em Cuba a guerrilha incubando em seus trabalhos? Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella No filme enterrado com o hino e a bandeira verde e amarela Morena mudando de cara a cara do vermelho Marighella Falando na democracia quanta hipocrisia se revela Será que o Fleury enfrentava também até os norte-americanos? Será que a Eliane parecia mesmo com a banda Los Hermanos? Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella Não sei se ela faz propaganda, propaganda que fazem com ela Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella Morena acha que o camarada é um comunista de meia tigela Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella Morena petista que quer que eu assista ao filme do Marighella